A gente vai toda a parte, joga o se você for O turismo, mas se puder, o fantasma não vai como tu Capital, capital, são tudo ocultos Vão tomar nesse seu cu Coitina louca, que não vai acordar A gente vai ser o nosso país, o 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 país O país, 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 o